Giovanni Oliveira Fornari, de 41 anos, estava em alta velocidade quando invadiu dois calçadões do centro de Lages. O motorista, que é natural de Ponta Grossa, no Paraná, atropelou seis pessoas. O carro só parou depois de bater em uma moto que era pilotada pelo policial militar Joel Alves de Souza, de 48 anos. Ao descer do carro, Giovanni Fornari recebeu voz de prisão, mas não obedeceu, foi para cima dos PMs e acabou baleado. O senhor viu o carro chegar em alta velocidade? Não deu tempo, a velocidade que ele vinha. Ele me pichou ali, ó. Jogou o senhor aqui do outro lado? Do outro lado, pichou fora da caçada. Em primeiro momento, achei que pudesse ser uma moto, um assalto, a gente não entendeu. Aí daqui a pouco o carro passa muito rápido, a minha colega identificou a cor do carro e não conseguiu ver nada. Eu tive que tomar calmante, tomar chá, porque aquela imagem ainda não sai da minha cabeça. E veio atropelando tudo que vinha pela frente. Caiu uma moça que estava saindo daqui em coma, em coma ela está sangrando. Além do motorista e do sargento que estava na moto, outras cinco pessoas foram encaminhadas para o hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Giovanni levou um tiro no abdômen. Ele deu entrada no hospital com vida, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Segundo o hospital, as cinco pessoas atropeladas tiveram ferimentos leves e o quadro de saúde delas é estável. Ele tentou atingir a comissão com faca, em razão disso, da agressividade do autor, nós tivemos que revidar com o uso de arma de fogo. Então ele foi baleado com um tiro. A polícia civil de Lages já está investigando o caso. Pessoas que estavam no local contaram para a polícia que antes do atropelamento, o motorista teria discutido com a sua esposa. Ela saiu do carro e logo em seguida ele pegou o veículo, subiu na calçada e acelerou contra os pedestres. Como o tiro saiu da arma de um policial, o comando da PM já abriu um inquérito policial militar para apurar os fatos. Nós procuramos a polícia militar de Lages, mas ninguém estava autorizado a gravar entrevista. A polícia civil de Lages, mas ninguém estava autorizado a gravar entrevista.